Olá, eu sou Ana Paula Alves e essa é a TV Trucovras, um canal criado para ter o contato com você, nosso cliente, para apresentar os nossos produtos e trazer muitas dicas de artesanato para você. Nossa dica de hoje é uma placa decorativa ripada, na qual a gente apresenta as novas tintas metálicas da Trucovras, dois novos tons, bem vibrantes, quentes, e aí por cima dele eu fiz um envelhecimento, apliquei um nó de madeira. Vamos trabalhar também com um estêncil fix e um estêncil aqui para vocês. Para o preparo da nossa peça, eu trabalhei com uma laca marrom, porque o nosso fundo vai ser uns tons coloridos, então eu já vou deixá-la preparada com o marrom. A gente aplica da seguinte forma. Pode pegar direto do frasco, com um pincelzinho de certas duras, nós vamos aplicando sobre toda a peça, lembrando que a diluição desse produto ou a limpeza do pincel deve ser feita com solvente ou com mix, porque é um produto solúvel em álcool. A gente vai aplicando nela toda. A goma laca tem função de selagem da peça, mas ela pode ser usada também sobre a tinta no final da peça, para dar um pouquinho de brilho. Ela pode também ser o produto que vai iniciar a sua peça, mesmo não sendo um selante. Você pode aplicá-la e fazer a técnica sobre ela, porque ela já dá 30% de cor no MDF, né? Então a gente tem esse efeito bem bonito. A cobertura é intensa. Você vê que a secagem é muito rápida, né? A madeira já vai absorvendo o produto. A gente aplica e depois dá uma lixadinha para deixar a madeira bem macia. Vamos aplicar isso aqui toda a peça. Lembrando que toda a peça deve ser feita à frente, o verso, as laterais, aqui. Eu vou fazer só à frente, para a gente poder aprender o passo a passo, tá? Não esqueçam de fazer todo o processo no fundo da peça, para valorizar a peça para venda. Vou aplicar a peça, vou fazer aqui no lateral. Vou aplicar a peça, vou fazer aqui no lateral. Vou aplicar a peça, vou fazer aqui no lateral. Depois de sequinho, já lixado, tá bem macia a madeira, a gente vai pegar uma fita crepe e vamos isolar as listras. Eu vou trabalhar com dois tons de tinta metal, os dois tons novos, que é o vermelho fogo e o azul firmamento, intercalando eles nas ripas. Então, eu vou fazer azul firmamento, vermelho fogo. Repito o azul firmamento e repito o fogo. Então, eu vou primeiro trabalhar com o azul firmamento na primeira ripa, tá? Então, eu vou fazer a primeira e a terceira. Então, eu já vou isolar essas áreas para a gente poder trabalhar. Com o auxílio de uma fita crepe, a gente isola essa área aqui. Eu vou sempre proteger onde eu não quero pintar. Inclusive, o vão da ripa. Eu não quero que a tinta penetre nesse vão. Vou proteger aqui também. E vou proteger essa área. Eu vou pintar essa primeira e essa terceira. As áreas já isoladas, eu vou aplicar a tinta, um pouquinho de tinta na bandeira já. E eu vou trabalhar mesmo com o pincelzinho de cerdas duras. Não há necessidade de ser um pincel macio, porque nós vamos envelhecer depois. Então, o efeito riscado da tinta é bem interessante. Umedeço toda a minha pincel na tinta e vou depositando ela sobre o pátio. Sempre protegendo as beiradinhas. Essas beiradas não vão ter cor. Ela vai ser só envelhecida. Cobertura intensa. A gente consegue ver a cor em uma única camada. Deixa eu alunar toda a tinta. Vou fazer a outra ripa. Nós não vamos repetir esse passo. Uma demão de tinta aqui é suficiente. O processo de envelhecimento já é perfeito. Vamos esticando. No final eu venho e aluno toda essa tinta. Vamos puxando ela toda. Não tem problema se pegando a fita crepe. A fita crepe está aqui para proteger o nosso salário. Eu vou limpar aqui a nossa sujadinha. Agora eu vou dar uma secadinha nela para a gente poder fazer o vermelho. Depois de seco, a gente vai remover as fitas e transferi-las para o outro lado para a aplicação da tinta vermelha. Então, eu posso usar as mesmas fitas. Eu venho aqui, só vou removê-las mudando um pouquinho, mudando o lado aqui. Vou preencher o pão. A gente vai preencher aqui. Não precisa fixar tanto a tinta, ela é só uma proteção para você não achar outra ripa. Agora, com a tinta vermelha e o fogo, eu vou fazer as demais fitas. Da mesma forma. Um pouquinho na bandeja. Com o pincelzinho de sargaduras, porque a rainura aqui me interessa. E a gente vem aplicando. Assim como o azul, tem uma cobertura bem intensa. O fundo aqui ajuda muito a realçar essa tonalidade vermelha, né? Porque é o marrom que dá embaixo, então ele já é o tom que realça o vermelho. Vamos para a segunda ripa. É uma peça rica, mas é uma peça muito econômica. A gente usa bem pouco produto para a execução desse trabalho. Puxo até o final. Já posso tirar a fita crepe. Mesmo o úmido, eu já posso tirar a fita. E nós vamos secar. Já secamos a nossa peça. Olha, depois do seco, o brilho intenso que tem essa tinta metal. Quando você vai usá-la só como finalização, a gente tem esse brilho. Aqui eu vou usar esse brilho ao meu favor, usando um gel envelhecedor por cima. Primeiro eu vou usar um betume. Fazendo uns nós. Eu vou aplicar o betume mogno. Betume color mogno. Fazendo uns nós de madeira aqui. Depois a gente vai aplicar o gel envelhecedor. Com o betume. A gente vai usar muito pouco betume. E se eu acessar das duras, em alguns pontos, aplico uns risquinhos do gel. Com o carimbo de nós de madeira, eu vou fixar, vou arrastar e puxar o meu nó. Vou repetir esse processo em alguns pontos da minha peça. O próprio carimbo sujo dá um efeito. E aqui eu já tenho os nós todos feitos. Bem aleatórios. Poucos nós. Nós vamos secar. Pra poder aplicar o gel envelhecedor. Os nossos nós já estão secos. Olha o brilho do gel do betume. O contato com a tinta metal, ele acentua o brilho. Agora nós vamos aplicar o envelhecimento com o vermelho málaga. É um gel intenso, mas avermelhado. Que vai combinar bastante com a proposta desse trabalho. Nós vamos aplicá-lo de pincel. E vamos acomodar uma placa com uma esponja macia. Então, com o pincelzinho de sergas duras, pode ser o mesmo pincel que a gente usou no betume. Nós vamos preencher aquele vão que nós não deixamos entre a tinta. Vamos preencher todo o vão e vamos preencher toda a peça. Inclusive o betume. Nós vamos envelhecer o betume também. Vamos aplicando aqui. Eu vou fazer ripa por ripa. Pra dar tempo de esticar e não secar. A gente aplica. Bem leve. A gente tira com a esponja. Posso tirar mais, como posso tirar menos. Eu vou deixar um pouquinho mais forte. A gente está dando uma queimada no brilho. E transformando uma peça metálica em uma peça mais rústica. Então, mostrando que nós podemos também trabalhar com envelhecimento sobre tintas metálicas. Temos um efeito bem bonito. Já dá pra comparar os dois tons envelhecido e não envelhecido. Ficou muito interessante. Sempre preenche bem a gripe. Um pouquinho pegou. Já vou preencher essa última. A gente já puxa os dois. A transparência do gel dá um efeito muito bonito sobre o metal. Agora, com a nossa plaquinha já seca, tudo prontinho, nós vamos trabalhar o estêncil. Pra fixação do meu estêncil, eu vou trabalhar com o estêncil fix. Que é um produto de fixação, é uma cola não permanente. E ajuda a fixação do estêncil pra que a gente não bora o nosso trabalho. Quando vai trabalhar com massa, ela não vaza. E agora, a TrueColors lançou aqui uma tampinha bem interessante. Olha que legal que foi feito pra gente. Ela é um borrifador que tem uma travinha, tá? Que você, deixando ela pra frente, lá pra travada, jogando ela pro lado, ela tá aberta. Assim, o produto não vaza na nossa bolsa, no transporte. Então, é bem interessante, tá? Vamos aplicar o nosso estêncil? Vamos à aplicação da nossa cola temporária no estêncil. Sempre forra a base que você vai trabalhar, pra cola não vazar. Destrava o seu estêncil fix. Dê uma distância de cerca de 20 a 30 centímetros. E borrife na peça, tá? Bem aleatório. Então, a peça vai ficar toda esbranquiçadinha assim. Quando ela perder o brilho total, essa cor leitosa, o teu estêncil tá seco e você já pode trabalhar. Ele leva cerca de 15 minutinhos pra estar totalmente pronto pra utilização. Não é ideal acelerar esse passo com o secador. Aguarde a secagem. Passados os 15 minutinhos, nosso estêncil já tá seco, ele já tá em ponto de taque, olha, já tá com a pega. Lembrando que você pode reaproveitar essa cola. Feita o seu estêncil, coloca ele num plastiquinho, que você mantenha essa cola pra uma nova utilização, tá? Vou acertar meu estêncil aqui bem direitinho, pra poder fixar. Vamos fixando. E vamos trabalhar agora, fazendo a nossa mandala com a tinta off-white. Na beijinha. Aqui nós vamos aplicar duas camadas de tinta off-white em toda a mandala. A gente quer um branco bem intenso. Trabalhar batendo toda a superfície. E aí Tchau, tchau. Tchau. O processo de pintura já foi feito, duas demãos da tinta branca, que ainda está com extenso, eu deixei para tirar para vocês verem. A gente vai tirando de gabarina. Aqui a gente tem a nossa mandala já prontinha. Esse barulho que vocês ouvem é o estêncil fix, mas não deixa uma mancha na peça, você continua vendo o brilho. E ainda para intensificar esse brilho aqui, eu vou trabalhar agora um verniz acrílico brilhante. Nós vamos passar o verniz acrílico brilhante com o rolinho mesmo. Pode ser de pincel. Se você aplicar o verniz com o pincel macio, o brilho fica mais intenso. Aqui eu quero só uma madeira rústica com o brilho. Carrega o brilhante e aplica na peça. Vou tentar aguentar para a gente ver o brilho. Ele vai intensificando aqui, ó. O brilho. Nós vamos fazer duas camadas de verniz para ter um brilho bem intenso. Quando a gente aplica o verniz ele fica levemente leitoso. Após a secagem total ele só fica o brilho. Vamos aplicando o verniz. O único cuidado que a gente tem que tomar com o verniz na aplicação é não ficar passando o rolinho ou até mesmo o pincel muitas vezes no mesmo lugar. Porque ele cria uma película protetora e aí começa a secar. Aí nós umedecemos essa película, ela arranca de baixo e fica aquela mancha desanquiçada. Por isso que muita gente tem muita dificuldade de secar o verniz. Aqui já temos a nossa placa com duas camadas de verniz. Lembrando que o verniz pode ser seco com o secador ou deixar secar naturalmente. Se você deixar secar naturalmente ele leva de 10 a 15 minutinhos num tempo mais quente. Lembrando que na época de frio tudo é mais demorado, tá? Mas se você tiver pressa acelera com o secador não muito quente, não muito próximo da peça para não ficar grudento. Aqui o próximo passo é nós aplicarmos uma pedrinha no centro da nossa mandala. Vamos pegar uma pedrinha brilhante. Uma cola de silicone. A gente vai trabalhar com a silicola. Um pouquinho de cola no centro. E aqui, ó, eu vou trazer a minha pedra. E essa foi mais uma dica da Tumitro Colors para você. Deixa o seu recadinho aqui pra gente. Curte, compartilha. Se tiver dúvida, deixa também. Em breve a gente responde. Qualquer coisa que vocês queiram saber, quiser dar dicas de técnicas, manda pra gente que a gente faz pra vocês, viu? Muito obrigada. TV Tumitro Colors, pintando o mundo com você. Tumitro Colors. Tumitro Colors. Tumitro Colors Obrigado.